Quando o chocolate vem da loja pra você, ele já vem temperado, né? Ele já tá com os cristais, eles falam os cristais estabilizados, já tá todo temperado, bonitinho. Por quê? Porque ele já tá duro. O que a gente faz quando esse chocolate chega pra gente? A gente pega esse chocolate, derrete esse chocolate até 45 graus e aí os cristais que já se uniram, que já estão estabilizados, a gente desestabiliza eles novamente e aí a gente derrete esse chocolate, certo? E a gente, pra gente voltar com os cristais e ele ficar durinho novamente. Então, essa é uma técnica que, cara, dificilmente eu vi alguém usando e eu não entendo por que as pessoas não usam muito essa técnica, porque eu achei a coisa mais fácil do mundo. Ó, todos esses eu fiz desse mesmo jeito. É chocolate nobre e não está temperado, gente. Olha aqui. Não está temperado, tá? Só que pra gente fazer isso, a gente tem uma quantidade de graus pra usar. A gente não pode passar de determinada, é... de determinado grau. Como assim? Se você chegar até 32 graus, o seu chocolate, ele não derrete. Ele vai ficar pastoso, tá? Ele fica bem pastosinho. E aí, como que a gente faz? Se a gente chegar até 34 graus no máximo, a gente fala aí mais ou menos entre 33, 34 graus no máximo, no máximo, estourando, os cristais, eles não se perdem 100%. Então, você consegue ainda manter a temperagem que já veio de fábrica, vamos dizer assim. Então, o que eu vou fazer? Bol. Primeira dica. Usem o bol de plástico, tá, gente? Tentem não usar bol de vidro, porque o vidro, ele se mantém quente. E esses bols, eles são próprios pra chocolate, tá? E aí, es Kingdom, tá? E aí, eu vou saber mais de lá. E aí, eu vou, pessoal...